Oi todo mundo, esse é um vídeo que eu tava pensando ontem em fazer, assim, um vídeo, alguns vídeos de A até Z das minhas coisas favoritas, então eu não sei se é uma boa ideia, mas eu pensei que assim poderia mostrar pra vocês desde coisas favoritas de cosméticos até livros, bandas, tudo junto! Então, se vocês acharem que é uma boa ideia, me avisem, então esse daqui obviamente é a letra A, e eu vou começar falando então de água termal, água termal é uma das minhas coisas favoritas, no caso essa daqui é da Avene, eu já falei dela no meu vídeo de cuidados com a pele, água termal é basicamente uma água com minerais e algumas propriedades que tornam ela calmante, boa pra peles sensíveis, pras peles irritadas, e ela tem um certo poder de hidratação também, Ela refresca a pele ao mesmo tempo que ela dá uma segurada na hidratação Eu uso muito a água termal antes de usar o meu creme noturno pra acne, porque ele contém ácido, então ele é um pouco mais violento com a minha pele, e a água termal não deixa ela ficar tão irritada Sempre que ela tá irritada, a minha pele eu também uso, se eu levo uma picada de inseto e ela tá gostando muito, eu uso a água termal, quando eu tenho rachas, meio que uma dermatite que vai e vem, que as vezes eu tenho, quando faz uma mudança de calor brusca, eu uso a água termal, enfim, eu adoro a água termal E depois que eu faço a depilação no buço, eu também uso a água termal pra refrescar e ajudar ela a não ficar tão sensível, então eu realmente gosto E eu tive algum problema em achar cosméticos que eu adorasse e começassem com a letra A, mas o que eu achei foi o lápis em azul, acho que é azul glitter, não é azul glen O da Boticário é um mini lápis, e ele é muito bonito, o azul dele, é um azul elétrico, e ele tem brilho, mas fica discreto o brilho dele quando você põe na linha d'água Tá aqui, então aqui vem o lápis aqui pra mostrar pra vocês, então esse daqui é o tamanho que ele vem, ele é um tamanho mini, e eu gosto muito dele pra usar na minha linha d'água, então por dentro de noite Porque o azul faz os olhos castanhos parecerem um pouco mais dourados, um pouco mais claros, e os meus olhos são castanhos, como vocês sabem Mas também porque o azul faz o branco dos seus olhos parecer mais branco, então eu gosto bastante de usar quando eu faço uma maquiagem talvez mais escura ou de noite Fica um pouco mais, não fica tão sutil o azul, mas eu gosto bastante porque ele parece que deixa os seus olhos não parecerem cansados Então é um bom, quando você faz o molho tudo preto, você faz o... passa o lápis azul por dentro, e daí ele não fica com uma cara tão cansada porque o branco parece bem branco E outra coisa que eu tenho que falar é água, água mesmo Uma das coisas mais importantes pra sua beleza, pra sua saúde, do seu corpo no geral, é você beber bastante água Então eu sempre tô com garrafas de água assim, squeeze comigo, porque eu fico bebendo água o tempo inteiro Eu fico bebendo no banheiro porque eu vivo tomando água E é muito importante pra manter a sua pele hidratada e manter o seu corpo funcionando bem e tudo mais Então, água é sempre bom, mesmo sem ser termal, não beba água termal, não é uma boa ideia Ela não foi feita pra ser bebida Mas enfim, agora falando de bandas A primeira que eu vou comentar é uma que algumas de vocês sabem que eu adoro Que é a Vantagem, que na verdade não é uma banda, é um projeto do músico... é de metal, a banda só que puxa pro hard rock, pro metal melódico, pro power metal Então, é feito por um músico chamado Tobias Summit, ele tem a banda mesmo dele chamada Edgay Mas a Vantagem é um projeto que eu deliro Inclusive, eu vou mostrar as minhas músicas favoritas agora pra vocês E aí E aí Música 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 Mas também eles lançaram um CD duplo agora, já 4 ou 5, eu não lembro, mas ai eu tô louca pra vir em Brasil, eu já ouvi e eu tô assim em delírio, então é uma das minhas bandas mais do que preferidas com certeza, se você for ver o meu Last FM é uma das que eu mais ouvi e isso quer dizer muita coisa, é porque eu ouço bastante. Música Outra banda que eu adoro é ABBA, totalmente diferente de abantejo, mas eu adoro ABBA porque é ABBA tão feliz e você fica dançando. Música E agora eu tenho... na verdade eu tenho 3 livros pra falar, mas eu só tenho 2 comigo. Porque um deles tá emprestado, que na verdade é um livro infantil, mas assim infantil, mas que eu adoro há muito, muito, muito tempo, chamada Princesinha. Que ele é uma história muito bonita, conta a história de uma órfã chamada Sarah Creve, na verdade ela não é uma órfã, o pai dela, ela cresceu na Índia e o pai dela leva ela pra ser educada no internato da Inglaterra e ele vai pra guerra, na época da primeira guerra mundial. Então a história é a Sarah naquele internato e é uma história linda, é uma história que tem umas das minhas citações. Outro livro que eu recomendaria pra todo mundo ler são as Crônicas de Narnia. Aqui eu tenho uma versão que são todos os livros em um só. Então, na verdade se você for ver, pra serem tantos livros em um só, não é tão grande. É 750 e eu realmente acho que, mesmo se você não gosta tanto de ler, eu amo ler. Leio, é... grande novidade que eu adoro ler. Mas eu acho que você tinha que dar uma chance para as Crônicas de Narnia, porque é um universo fantástico, um mundo lindo. A maioria de vocês talvez conheça a história, porque viu os filmes, mas se você viu os filmes, de qualquer modo eu recomendo muito ler os livros. Não precisa pegar a coletânea assim, sabe? Se tem uma biblioteca na sua escola, tem uma grande chance de que tenha. E você pode comprar os livros separadamente, enfim. Mas as Crônicas de Narnia, é... eu adoro. E é do Lewis, tá aqui ó, Lewis, que é o mesmo autor de Alice no Pais Maravilhas. Algumas pessoas não gostam de Crônicas de Narnia, inclusive o Lewis era muito amigo do Tolkien, autor de Senhor dos Anéis. E o Tolkien não gostava tanto de Crônicas de Narnia, porque tem algumas mensagens... O Lewis era muito religioso, então tem algumas mensagens religiosas fortes em Crônicas de Narnia. Mas se você não parar para analisar, talvez você não perceba. Mas se você se interessa por essa... analisar lendo a história do livro, acho que Crônicas de Narnia podia ser interessante para você ver como um autor conseguiu passar os conceitos dele através de uma história infantil, infantil e juvenil. E na verdade acontece muita coisa pesada em Crônicas de Narnia para eu dizer que é infantil. Por último, para falar para vocês, é um livro chamado A Irmã de Ana Bolena, da Philippa Gregory. E eu já falei desse livro há bastante tempo atrás, mas ele conta basicamente a história da irmã de Ana Bolena, logicamente, que é Maria Bolena. Quem foi Ana Bolena? Ana Bolena foi a segunda esposa de Henrique VIII. Henrique VIII, acho que é fácil para todo mundo fazer a ligação, que é o rei que teve seis esposas e uma grande parte delas encontrou o seu destino. Assim! É. O cara não era exatamente o melhor marido que você pode imaginar. Mas o livro, ele passa uma visão que eu não gosto de Ana Bolena. Eu gosto da Ana Bolena, o personagem histórico em si. E o livro passa uma imagem que eu não gosto, mas o romance em si é muito bom. E eu sei que a Philippa Gregory tem outros livros que passam um pouco na época dos The Tudors. The Tudors seria a dinastia que o Henrique VIII faz parte, que morreu com a rainha Elizabeth, que foi a filha de Ana Bolena com o Henrique VIII. E, enfim, a Philippa Gregory tem outros livros que passam na época dos Tudors, então se você gosta de romans históricos, com certeza é uma boa pedida. E eu acho que é isso, então. Alguns dos meus favoritos com a letra A. Espero que vocês tenham gostado da ideia. E eu espero não ter ficado vesgo olhando pro vídeo dessa vez. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por tudo, por assistirem e tchau!